Música 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 Bom galera, aqui na Noplay, seja bem vindo a The Ark Craft Dinossaur Esse jogo é estilo mesmo, é o The Ark Survival Evolved A gente está sobrevivendo nesse lugar, a procura também de dinossauro A gente pode pegar madeiras, pedras e tudo mais, igual do Ark A gente pode movimentar aqui do lado esquerdo, tem como a gente atirar Assim, nos animais que a gente tiver, a gente pode atacar Dá pra correr, correr aqui e o pular E também tem aqui a minha mochila Eu, por enquanto, tenho uma tocha, posso colocar a tocha aqui E também posso colocar as minhas comidas, as minhas berries que eu já peguei Porque eu já iniciei esse game pra comer por hora Pelo que eu estou vendo, eu estou satisfeita, não preciso comer nada E estou com sangue feito Aqui tem como a gente craftar alguns itens Por enquanto, eu acho que não tem nada comigo, que eu não peguei nada A gente tem que coletar os itens pra gente poder craftar Aqui, ó, tá aqui o crafting, o local onde a gente crafta Dá pra gente fazer um monte de coisa Aqui tem algumas coisas por ser androids, né? Tem como a gente comprar outros itens com moedas Aqui o mapa, onde a gente está? A gente está bem aqui Olha, tem uma baleiona gigantesca ali Hummm... Um monte de dinossauro E aqui também tem como a gente modificar a língua Idioma? Brasileira, claro Vamos deixar isso aqui pra ficar bem melhor, né, gente? E eu vou minimizar aquela partezinha lá de cima Tem um monte de coisa ali, ADS, Free, tudo Porque, assim, é um jogo... Normalmente jogos de androids tem isso, né? A gente pegar moedinhas pra poder comprar certos itens Olha ali, já estou vendo um galimus O cara anda muito engraçado, assim É muito estranho, assim, o jeito que o cara anda Ele anda com os braços meio doidão O jogo ainda tem bastante bugs, tá, gente? Não é perfeito Olha, eu vou tentar domar esse dinossauro Esse aqui é o galimus Se não me engano, eu acho que é o galimus Eu tenho que bater nele Peraí Vai, ele já é o meu? Olha, tem um dinossauro ali atrás dele Que dinossauro aquele grande? Ah, não, não é dinossauro Peraí, moço, você é meu? É porque eu tinha domado um Ai, ele me bateu Não brinca Bom, bora pegar aqui algumas coisas Tipo, eu estou precisando de madeira Para fazer as minhas coisas Eu preciso de pedra Senão não vai dar para eu fazer nada Então a gente vem aqui Oi, sai daqui, bicho Me erra Sai correndo Sai correndo A dinossauro está vindo aqui Ou vai, é correr, não pular Aqui tem alguns presentes Por causa do Natal, tá? A gente pode conseguir algumas coisas A gente vem aqui Oi, sai daqui, bicho Não tem nada para poder bater nele Que coisa Sai correndo Ai, sai de perto de mim Eu vou nadar ali Uma coisa que eu também achei ruim Nesse jogo, galera É porque não tem como a gente nadar Olha o que acontece Eu vou chegar ali na água E vai acontecer uma coisa muito esquisita Tcharam Eu ando debaixo da água E nem tem local onde ele fica sem água Isso que é a única coisa que eu achei ruim Nesse game Mas, por ser um jogo de graça E foi lançado há pouco tempo E já tem um bom avanço Tem vários dinossauros que a gente pode explorar por aqui Eu quero mostrar para vocês Se aquele dinossauro vai parar de mexer o saco Estou comprando aqui madeira Eu vou comprar algum machado Alguma coisa Instrumentos Eu estou precisando disso aqui E também As outras coisas eu não vou comprar Beleza, galera Adquiri alguns itens Eu vou pegar esse item aqui E colocar aqui E agora eu preciso utilizá-lo Vou pegar esse aqui Eu posso colocar a tocha aqui na minha mão Aqui à esquerda E também eu posso colocar algumas ferramentas Aqui Agora sim eu vou poder Aham Esses bichos não vão ficar mais perto de mim Agora é hora A gente detonar aqui Ixi, tem um consognathus ali na frente Oi, ele me viu Sai correndo Ah, galera Eu estava com um modo de visão Por isso que eu não estava conseguindo bater Eu não estava conseguindo fazer nada Olha aí Mais um triceratops Bora pegar aqui Eu poderia sim ter batido no dinossauro Eu quero tentar domar Olha, eu bato aqui Até a árvore cair Eu tenho que ficar batendo Pegando madeira Árvore Prontinho Consegui pegar Agora para a gente pegar as berries É uma plantação grande Esse daqui Esse daqui Esse que dá para pegar Está vendo que já tem uma mãozinha Eu consigo pegar as frutas Arbustos com bagas Beleza Justamente essas frutinhas Que leve o que é esse bichão aqui Porque como ele é herbívoro Dá para a gente tentar pegar ele Bom, por hora, galera Vamos tentar pegar Aquele triceratops Apesar de que triceratops Nunca é uma boa opção Para uma pessoa que está Sem nada Eu acho que vou tentar pegar Aquele galimumus mesmo, hein Olha, tem o Pteranodon lá na frente, gente Vai, cara Corre aí Vamos que vamos Bota velocidade nessa perna sua Que a gente precisa avançar Eu estou quase ficando a noite De noite é mais complicado Apesar de que eu não preciso Ficar andando com essa tocha Eu estou gastando tocha toda De tirar isso aqui Pera aí Eu clico aqui Ó, tem como a gente modificar A visão Fica bem melhor dessa forma Eu acho melhor E também tem como Colocar dessa forma aqui Em primeira e terceira pessoa Tirando a tocha Em minhas mãos Pera aí Vem aqui E tira a tocha Beleza Agora eu só estou com O meu machado Vamos pegar mais madeira Porque a gente pode Craftar algumas coisas a mais Além disso Tem pedra também Que a gente pode pegar Eu vou pegar um pouquinho Mais de madeira Isso Pegando aqui Essa árvore gigante Dá muita madeira Estou quase ficando com fome Já Depois de andar pra caramba Beleza Consegui pegar aqui Agora Vamos ver se a gente consegue Pegar pedra desse lado Eu não consigo pegar Essas pedras grandes Eu preciso de uma picareta Bora craftar uma picareta Eu venho aqui Eu vou comprar Umas picaretas Machado de osso Machado de pedra É realmente eu não tenho Ah Tem aqui uma picareta Essa daqui Comprar por duzentos E tantos E agora eu vou Trocar Esse equipamento E vou colocar A picareta Ok A gente já tem Uma picareta E mais um machado Vamos tentar pegar Aqui essa pedra Bom Essa pedra Pelo visto Não tem como a gente pegar Tá É uma pedra Que eu sei Que dá pra gente pegar Essa daqui Esta daqui Isso Vamos pegar Argila Isso aqui Vem mais argila Mas cadê as pedras Né gente Um estegossauro gigantesco Opa Achei uma pedra Boa aqui Ah não É ferro Oh Tô bem Consegui encontrar Um lugar Que a gente pode pegar Por enquanto Não encontrei Nenhum lugar Onde eu possa Pegar pedra Lembrando a vocês Que eu tô Mostrando aqui O jogo pra vocês Então é a minha primeira Visão Desse jogo aqui Que eu achei bem da hora Bem divertido E eu resolvi trazer Pra vocês Pena que ele tem Bugs ainda Não é um jogo Totalmente perfeito Mas Já é um grande avanço aqui Aqui tem vários craftings Tem como a gente fazer Flechas Tem como a gente fazer Toda a parte Da nossa casa Deixa eu ver se eu consigo Já fazer A fundação Precisa do que? Conselho E pra gente fazer Eu tô com bastante madeira Vamos fazer bastante Desse conselho aqui Beleza Craftei Agora a gente pode fazer A nossa fundação Da casa Aqui a fundação Eu preciso de Dez Fiz um Dois Ixi Tem pouquíssimo Agora eu vou pegar A minha fundação E fazer A parte da minha casa Construir E agora eu vou construir Outra parte Aqui Nossa Aqui é um lugar Muito ruim Aí Consegui fazer Uma parte Da fundação Da minha casa Só que eu não tenho Madeira suficiente Então eu tenho que pegar Bastante madeira Pra gente tá construindo Pelo menos A casa de Madeira Galera Galera Eu vou tentar Domar Aquele Tricerato Pra vocês verem Eu sei que eu tô com uma Picareta de Pedra Mas Bom Eu vou tentar atacar Ataquei Não Vai Eu vou conseguir Eu tenho muito mais sangue Que você Um Dois Eu tô quase Galera conseguindo Vai 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 E Deu Deu Vamos dar comida Aqui pra ele Eu vou dar Nossa Precisa de bastante Eita Vou comprar aqui Só pra mostrar pra vocês Mesmo Comprei Ainda falta mais Que tanto que precisa Beleza galera Consegui Agora É só dar pra ele Pronto Amansei Um Dinossauro Agora eu vou tentar Subir nele Eu clico aqui Na parte de subir Pronto Agora eu tenho Dinossauro Galera Vamos mudar de visão Pra vocês verem Olha que da hora Dá pra gente andar Com ele de boa Dá pra gente tomar Os dinossauros Tem aquele Parece que Eu nunca tentei Mas o Pteronodon parece Que ele não é muito Não dá pra gente Subir em cima dele Tá Mas Tem vários dinossauros Eu vou andar por aí Pra vocês verem um pouquinho Olha aqui galera Eu vou apertar Pra ele atacar Arbissão Tem como também Eu tentar domar Outros dinossauros Com a ajuda dele Como eu sou Estou vivendo Num mundo Cheio de dinossauros Se tiver um dinossauro amigo Lógico Que vai ser bem melhor Eu preciso de comida Aqui por enquanto Não sei porquê Mas Se você clicar aqui Em grátis Eu consigo comprar É ter muitas moedas Muitas, muitas moedas Gratuitamente E Depois Eu posso vir aqui E comprar as coisas Que eu quiser Olha lá Eu tenho 1740 de Moedas de ouro Porque Eu consegui bastante Clicando ali Em grátis Cliquei aqui pra ele correr Saio correndo Vamos ver se a gente consegue Achar algum dinossauro interessante Olha esse aqui Eu vou lutar com esses daqui Só pra vocês verem Aí Tô brigando com o Uncle Saur Eita Que isso Virou um gato Que que é isso Oh Como assim Algum feitiço Que virou gato Virou o Diego Eu vou morrer aqui Vem cá gatinho Vem cá gatinho Vem cá Vem cá É sabre Ah não Foi você que veio aqui E matou O meu pobre coitado Como assim Eu tava tentando pegar Aquele outro dinossauro E o Sabertooth Veio me pegar Ixi Tá difícil aqui Eu não gosto Esse aqui é carnívoro É o dinossauro carnívoro Olha lá Eles tão brigando ali O outro Tá brigando comigo Eita Tá brigando comigo Sai correndo Vou vazar Bom galera É isso Olha só quem tá aqui É o Dilophosaurus Nossa Esse aqui é gigante Não gosto desse aqui não Gente Tem muita coisa Bem interessante Nesse jogo Se vocês quiserem Ele tá gratuitamente Lá no Google Play É só vocês digitarem O nome que eu deixei no título Ou então Eu vou deixar pra vocês Também verem Na descrição Do vídeo Ai socorro O site do Google Play Bom Espero que vocês tenham gostado Gente Deixa aquele like Comentem O que vocês acharam Desse jogo Que foi lançado Tem pouco tempo Então tem muito O que melhorar ainda Compartilha o vídeo Também pra que outras pessoas Também possam ver Um jogo de Androide De Ark Survival Evolved E tem um T-Rex Lá na frente Que eu vou morrer Vou deixar esses dois brigar Não era T-Rex Não Pensei que fosse Eu hein Todo mundo querendo correr Atrás de mim Então é isso galera E se você não for inscrito No canal Se inscreva no canal Clicando no avatar Aí é à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E fui Tchau